Música Salve galera, mais um vídeo pra vocês do canal Fala sério do jogo fichão E hoje eu estou aqui do lado da Darly Santos, dá um oi galera E aí galera, Darly Santos aqui, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar mais um vídeo aqui A gente vai falar um pouquinho de missão Diária, o canal de gente vai fazer a missão dele E vamos ver qual é a missão pra hoje Vamos ver aqui qual vai ser a minha missão De hora pra hoje, e a gente vai aproveitar Falando que as missões diárias São missões que esse Bonequinho aqui você faz dele Que você ganha diversas coisas Dependendo de quantos dias você faz essa missão Esses itens que você vai ganhar Vão melhorando também Vocês podem ver aqui que a primeira missão eu já fiz Que foi fazer uma nova amizade Que é muito simples Vai ser pegar três tipos de peixe Que pega aqui na praia mesmo Na praia né? É, na praia Três tiquetéis E um peixe de 0 a 10 centímetros Que é muito fácil As missões A missão que é mais ruim mesmo É só de torneio De ficar de primeiro a terceiro Que atrapalha mais Na me cumprir Lembrando galera É muito importante Ganha muito É tipo Ganha muita isca Às vezes vem um radarzinho verde Que a gente não gosta né Mas às vezes é importante ganhar Na hora de evento Que gasta recursos Como esse que tá acontecendo agora É muito importante E é isso aí galera Vamos lá cumprir essa missão aí E lembrando Que o canal tá chegando A 200 inscritos Palmas para nós Quando chegar a 200 inscritos Vai ter uma surpresa pra vocês Que a gente já tá preparando E uma coisa que eu queria pedir Pra vocês galera É que Estamos botando os conteúdos bons Estamos tendo trabalho na edição Mas está havendo pouca divulgação Pouca divulgação Só a gente mesmo que compartilha nossos vídeos Tudo depende da nossa divulgação E eu gostaria que se vocês pudessem Compartilhar os vídeos Pedir pros amigos se inscreverem no canal Mostrar vídeo pra outras pessoas Eu tenho certeza que o canal vai crescer muito mais Vai trazer muito mais pessoas Para o jogo E mais na frente Vamos tornar-se Um canal muito grande do Fichão Que a gente é o único canal que tem no Youtube Que fala exclusivamente do jogo E a gente queria agradecer também As visualizações dos outros vídeos A gente tá sendo muito boa também E pedir galera Compartilha nossos vídeos Quando a gente lança A gente publica lá no grupo Mas pega o link Compartilha no seu Facebook Não é nos grupos que a gente compartilha É importante você compartilhar No seu Facebook E marcar alguns amigos Para que eles possam estar conhecendo o canal E é isso aí galera O Carlos vai pegar pão aqui Pra fazer a missão dele E partir o praia Vamos lá né galera Pra fazer essa missão Tive que pegar um pãozinho aqui Porque como vocês puderam ver Eu tô sem isca Vou tentar pegar logo os 3 peixes Logo Como consequência Com certeza eu vou conseguir pegar Com certeza Ao pegar esses peixes Vou conseguir pegar esse de 10 De 0 a 10 cm aqui Essa minha missão aqui Ela é muito fácil de fazer Mas Geralmente sempre vem outras missões mais difíceis Vem até pegar até tubarão Eu queria também galera Deixar um recadinho Sobre as entrevistas Galera Para de ficar perturbando lá no chat Que quem já pediu Vai ser entrevistado É que eu não posso estar gravando o vídeo toda hora Porque eu também tenho afazeres né Pra fazer dentro de casa Eu também não fico 24 horas no jogo Eu tenho muita coisa pra fazer Muita coisa pra editada Muito trabalho Então eu vou Eu vou assim Não vai dar pra me pegar todo mundo Mas Eu vou entrevistando Assim aos poucos Também não é todo dia Uma entrevista nova Porque se eu pudesse gravar vídeo E editar todo dia Eu até posso Gravar e editar Mas é porque A internet nem sempre é boa Pra mostrar os vídeos Então galera Esperem que vocês vão ser chamados Pra entrevista É Vocês tem que ter calma aí Que Nosso tempo Ele tá bem corrido E até mesmo pra mim Que trabalho Já A Darlila Tem um pouquinho mais de tempo Do que eu Pra postar os vídeos Vocês vão estar olhando Vocês vão estar vendo Mais vídeos dela No canal Do que meu Porque Eu tenho mais dedicação De fazer os vídeos Do que eu Porque o tempo Que eu tenho É pouco Exclusivamente Eu tento fazer os vídeos No final de semana E deixo guardado No computador Só pra que ela possa editar E postar Porque até tempo De editar os vídeos Eu não tô tendo Já foi uma missão ali Que cumpriu Qual foi? A coisa de 10 centímetros? Nem vi Calma aí Deixa eu só pegar esse Peixinho aqui A gente tá tentando fazer Vídeos melhores Pra vocês Só que a gente A gente quer que Aumente o público Né? Porque É um investimento Que a gente tá fazendo Já consegui pegar O peixe de 0 a 10 centímetros É um investimento Que a gente tá fazendo Aí no jogo E aí a gente vai investir Muito mais Comprando isca E A vara fichão Pra gente tá poder Fazendo mais vídeos Pegando peixes melhores Por isso é muito importante Vocês estarem Compartilhando Os vídeos da gente Aí no Facebook E até mesmo Vocês pegarem Os links Que ficam Na descrição Do vídeo Curtindo lá Tanto a A página Da Fala Sério Que é a do canal E a A da Fichinha BR Que é a do próprio jogo Mesmo Da gente Vocês sempre vão ficar Atualizados lá Na página E esse triquetel Aí tá ruim Adivinha O primeiro O primeiro Galera 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 Não tem como Mandar salve Pra todo mundo Que eu esqueço Eu sou muito esquecido E nem sempre a gente Tá gravando Galera É As vezes a gente Chega no jogo Pra jogar mesmo Pra fazer nossas missões Aí sempre vem alguém do lado E pergunta Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Nem sempre a gente Vai tá gravando Mas aproveitando Um salve aí Pra toda a galera Que curte nossos vídeos Os fãs da gente Que na verdade Eu nem considero Como fãs Mas como Colegas de jogo Mesmo E eu também queria Mandar um grande abraço Pra todos aqueles Que Às vezes Quando eu vou Nos outros servidores Olha um dragão Vai perder Não perde Dragão Cara Pegou o dragão? Aí galera Um dragão marinho Cinco estrelas É Voltando aqui A galera aqui Do servidor Lá Do turco Do inglês Lá Do italiano Do espanhol Eu queria Mandar um grande beijo Pra vocês Que vocês sempre assistem Meu vídeo Às vezes Vocês ativam A legenda aí Que não é muito boa Mas eu queria Mandar um grande beijo Pra todos vocês Que é muito gratificante A gente chegar no servidor De outro país E saber que tem pessoas Que assistem nossos vídeos E um grande beijo Pra vocês Eu sei que vocês estão Olhando aí Pela legenda E é isso aí galera E também queria Deixar um aviso Gente Que quem tá me adicionando E eu não tô aceitando Que fica falando comigo E fica no vácuo Gente Gente Entenda Quando eu tô parada Eu não tô no jogo Porque toda vez Quando eu tô jogando Eu fico andando lá Do outro Falando com todo mundo Eu sempre falo Mas quando eu tiver paradinha Lá perto daquele Daquele sombreiro Ali da praia É porque eu tô Ósseo Eu só deixo lá Pegando horas Então se você quiser Ser adicionado É só deixar uma mensagem Pra mim Que eu adiciono É porque muita gente Às vezes eu não tô no jogo Realmente Eu peço desculpa A todos vocês Mas é isso aí Que legal E aí galera Como vocês viram aí É Peguei um peixe cinco estrela Que da hora Também Peguei um segundo peixe Foto só mais um Também queria falar Nesse vídeo também Inclusive Criticar alguns eventos Que tá tendo aí No fichão Que eu acho que são Críticas constitutivas Né Porque cara Eu acho que é Uma falta de consideração De mais Com os jogadores De os donos do jogo Estarem colocando Eventos Que você vai gastar Mil quinhentas moedas Pra comprar uma vara fichão E você vai ganhar Cento e poucas moedas Você vai ganhar É Cinquenta Seia cinta Moedas Sendo que Já teve evento De gasto de moedas Até de novecentas moedas Então isso Na opinião da gente Tanto na minha Como na da Darly Isso é uma Acho que é uma Total injustiça De eles colocarem Esse tipo de evento Onde você vai gastar Muita moeda E vai ganhar pouca E vai ganhar pouca Apesar de você Apesar de você Ir comprar A vara fichão Pra ganhar Outras moedas Mas Tem muitas Muitas pessoas Que Demoram e esperam Esse tempo todo Pra poder comprar Pra poder comprar A vara Pra poder Tentar ganhar Uma parte Dessas moedas Eu sou uma dessas Pessoas Que No momento certo Eu vou Comprar as minhas moedas E vou guardar E esperar o momento certo Pra Comprar a vara Tentar participar Do evento Pra tentar ganhar Também algumas moedas Enfim consegui Completar Peguei os três Missão completada Como vocês podem ver E vai aparecer Quando você completar A missão Vai aparecer isso Completei as três missões Missões diárias É a primeira Do primeiro dia No caso Vamos abrir aqui Pra ver O que eu vou ganhar Já apareceu Ali em cima Ganhei Uma vara simples Radar verde E isca Mosca Mas deixa eu carregar Aqui Pra vocês verem melhor Pois é Como vocês podem ver Radar verde Uma vara simples E isca Mosca É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E quer deixar algum recado Só isso galera Já deixei todos os recados Só mandar um grande Beijo pra vocês E é isso aí Até a próxima Se inscreve aí No canal Compartilha o vídeo Pra ajudar a gente Pra gente poder Chegar na nossa meta De 200 inscritos E até a próxima Valeu galera E é isso aí E é isso aí E é isso aí